Olha aquilo, mãe. Olha lá, gente. Os dois. Os três, né? É, os três. Dormiu bem? Graças a Deus. Bom dia, gente. Bom dia. Tá tudo bem? Bom dia. Ó, ali a Bela já tá fazendo aquele pãozinho, cafezinho, tá? Já colocou passar? Já. Bom dia, Bela. Já colocou passar? Ô, Glória. Tá gostoso? Vamos lá com o papai. Dá a mão aqui pro papai. Vamos lá com o vovô. Não quer a mão? Vai lá, sozinho. Vamos lá com o vovô. Vamos lá com o vovô. Vem cá. Ixi, pai. Gostou da água aqui, pai. Gostou? Não. Ó, papai fechou. Olha lá. Vamos lá com o vovô. Abre, Gui, abre. Olha aí, galera. O vovô ensinando a aguar. Legal, pai. Aí. Aí. Ó, o Noah. A gente tem que cuidar das plantas, dos cachorros, dos animais, tá bom? E aí? Ó, o Noah. Ó, o Noah. Vamos lá.